Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de conversa sobre a linguagem escrita neste momento pelo qual passamos. Hoje vamos falar de um assunto bacana, importante, que é a questão da escrita nas oficinas literárias e nos coletivos literários. Uma pessoa que tem bastante experiência nisso, que é a Isilda Bichara, que chegou aqui. Vamos por a Isilda conversar conosco. Oi, Isilda. Oi, Paula, tudo bem? Tudo e você? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, viu? Foi fácil entrar, né? Foi, foi fácil. A minha primeira live. Obrigada por você ter vindo. E vamos conversar, então, sobre essa sua experiência com a escrita em coletivos literários e oficinas literárias, né? Acho que muita gente tem curiosidade de saber como é que funcionam esses coletivos. Eu queria te perguntar, primeiro, assim, só para a gente começar a conversa, o que você tem para dizer, assim, o que você aprende, qual que é a sua vivência, assim, com a questão das oficinas literárias? Até uma certa polêmica, se dá para ensinar alguém a escrever ou não. Como é que você conta um pouco dessa sua experiência em oficinas literárias ao longo da vida? Bom, eu acho, assim, que escrever todo mundo pode, né? A partir do momento que você é alfabetizado, todo mundo é capaz de escrever. Só que a escrita literária, eu acho que, com alguma técnica, ela pode ser aprimorada, né? Porque há escritores e escritores. Então, eu acho que a escrita depende muito do exercício, né? Da prática, assim como qualquer outra arte. A escrita literária precisa dessa exercitação. E eu comecei assim, eu sempre escrevi por conta própria, desde menina. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sou a filha caçula, então eu via meus irmãos mais velhos, dois homens, eu não tinha uma menina para brincar comigo, minha irmã. E eles iam jogar bola, não me deixavam jogar bola, eu pegava o meu caderninho e ficava escrevendo, inventando histórias sobre eles. Olha ali, jogou, quebrou a perna, ficava fabulando em cima disso. Depois disso, eu comecei a escrever bastante também. Eu escrevia cartas de amor para o meu irmão, que estava apaixonado. Aham, é. Uma ciranó de bergerá. É, exatamente. Até o nariz eu tenho. Então, eu fazia isso, escrevia muito, escrevia poesia. Comecei a compor umas musiquinhas. E a palavra escrita sempre foi super importante. E eu passei a minha vida escrevendo para mim mesma, em todas as crises da minha vida. Eu tinha diários, eu tinha poemas. Mas eu só comecei a escrever mesmo quando eu comecei a participar de uma oficina literária, que foi o laboratório de redação do Gilson Rampazzo, no Museu Lazar Segal. Lá foi uma escrita que começou a ser mais disciplinada. E, a partir desse momento, eu comecei a conviver com outras pessoas que escreviam. Porque escrever é um exercício muito solitário, né? E a gente poder trocar com outras pessoas, ver como é o processo de outras pessoas, ter alguém gabaritado para poder ler o texto com a gente e apontar as falhas. Isso é muito importante. Aí eu fiz a oficina com o Gilson, foi muito legal. Fiz anos e anos. Ele é uma pessoa séria, mas, ao mesmo tempo, ele é muito amigo, muito aberto para incentivar a gente. E, depois disso, eu participei do grupo de cronistas de São Paulo, com a Carmen Rocha. Comecei a escrever algumas crônicas, né? E publiquei dois livros, saiu na antologia. Então, a minha escrita começou a aparecer, um pouquinho mais. E isso vai dando uma satisfação, porque você vê o escritor sem um leitor, ele não está completo, né? Não adianta você escrever e ninguém ler. E aí, quando eu vi o primeiro livrinho publicado, uma antologia, tinha um conto meu. Eu fiquei muito feliz, os meus amigos foram. E comecei a me interessar mais. Aí, em 2010, eu fiquei sabendo de um curso na Academia Internacional de Cinema. Lá já era diferente de uma oficina, de um laboratório. Era um curso de criação literária. E, ali, aquele meu mundo se ampliou, porque eu tive contato com a Verônica Stiger, com o Roberto Tadei, com o Donizete Galvão. E com o Carrascoza, com uma série de pessoas superimportantes aí na literatura contemporânea, e que têm visões diferentes. E eu conheci o Marcelino Freire. Ah, o Marcelino, para mim, assim, ampliou. Porque, como eu tenho uma formação jurídica, eu fiz letras, mas eu fiz direito também, né? E, então, a minha escrita é um pouco mais formal. E o Marcelino foi a primeira pessoa que falou para mim. Falou assim, Zilda, tira o terno e a gravata. Escreva de uma forma mais solta. Você escreve legal, você sabe escrever, mas você precisa tirar o terno e a gravata. Vamos lá! E eu comecei a tirar o terno e a gravata e a minha escrita começou a fluir muito mais, né? E, depois disso, eu fui fazer algumas oficinas no barco com o Marcelino. Eu fiquei de 2011 a 2012, até que conheci muita gente legal da literatura, muita gente que escrevia. O Marcelino é um cara generoso. Ele bota a gente para cima, assim. E eu conheci muita gente mesmo que são amigos até hoje. E acho que é importante, numa oficina literária, você estar entre seus pares, né? E, a partir dessa oficina do Marcelino, eu conheci também o Náustio Oliveira e conheci gente, assim, que estava disposta a escrever. E ele deu alta para um grupo que eu fazia parte de lá. Deu alta, é ótimo. Ele falou assim, ó, chega, chega, vocês não precisam mais fazer oficina literária. Agora vocês vão escrever por conta própria, né? E nesse grupo estávamos eu, a Regina Junqueira, a Concha Paula, uma série de amigas e amigos que depois nós viemos a formar, não uma oficina literária, mas a gente veio formar um coletivo literário que é o Martelinho de Ouro. Pois eu posso até falar sobre como foi o Martelinho de Ouro, porque não era uma oficina, era um Martelinho de Ouro onde a gente ia dar uma garibada nos textos, né? Ah, muito bom. Uma desamassada. E foi assim. Então, antes da gente... Muito bacana. Antes da gente começar a falar dos coletivos, né? Que eu acho que daí já é uma outra questão. Dentro das oficinas, quer dizer, tem até essa questão de que tem gente, meu amigo Santiago Nazareno, por exemplo, ele adora dizer que não acredita em oficina literária. É uma blaga, não sei o sentido, mas ele não sabe muito o que se faz em oficina literária. Eu queria que você... Você falou algumas coisas que eu achei importantes, que foi a questão da técnica, a questão de conhecer pessoas, dessa questão de coletivizar o seu ensino, né? E essa ampliação do mundo, você ter outras visões junto, além da sua, quando você está em casa, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão. O que é que se ensina exatamente em uma oficina literária, na sua visão? O que você trouxe para você? E como é que é essa vivência? Você falou de Madura, a gente fala um pouquinho mais especificamente sobre a vivência da escrita numa oficina literária que você fez durante tanto tempo. Pois é. Na verdade, assim, primeiro eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre um curso de escrita literária e uma oficina, né? Eu acho que você faz um curso de escrita e você vai aprender técnicas mesmo, né? Como você evitar clichês, você vai ter indicações de leituras, vai aprender a analisar um texto literário, vai ter uma pessoa, um mestre te orientando. Já a oficina literária é onde você pratica. Você tem uma pessoa que te orienta e te dá uma série de propostas, né? Que você aceita ou não. E cada um, cada um dos participantes vai fazer um exercício de escrita. E é incrível, porque os exercícios, a partir da mesma proposta, são completamente diferentes, né? Cada um vai abordar de acordo com a sua vivência, com a sua bagagem, de acordo com o seu estilo. E eu acho que essa é uma grande diferença entre oficina e cursos de criação literária. Eu acho que na oficina você não aprende, você pratica, na verdade. E a grande vantagem é que você tem outras pessoas apreciando o seu texto e te dando dicas. Por exemplo, às vezes você escreve um conto que você está achando muito legal, mas você empacou no final, né? E aí alguém chega para você e fala assim, o que se você terminasse antes? E se você tirar esse último parágrafo? Aí você fala, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Você vai, você tira aquele final e o conto fica pronto, fica perfeito. Então, são pequenas dicas, assim, que ajudam muito. e isso nós mantemos até hoje no martelinho. Esse olhar do outro é muito importante. Eu acho que você não aprende a escrever mesmo, você pratica na oficina. Ninguém vai te dizer, olha, escreve assim, assado, né? É isso. Eu gostei muito dessa diferenciação, não tinha pensado, nunca conceitualizado exatamente assim, né? A diferença entre aprender e praticar, né? E a questão entre curso e oficina também. Muito bacana. A Rede está aqui falando que é uma questão de disciplina também. Talvez aprenda um pouco a questão de disciplina até escrita. E ela falou para você falar que o Marcelino falou para você publicar. Então, deve ser a Regina Junqueira. A Regina Junqueira é a nossa coordenadora do martelinho. Beijo, Júlio. É o seguinte, eu fazia uma oficina com o Marcelino, né? E ele, nessa última oficina que nós fizemos, quando ele deu alta para o povo, ele disse, ele fez uma oficina diferente, né? Ele queria que a gente já tivesse algum projeto. Então, cada um que entrou, antes você se inscrevia para a oficina já apresentando o seu projeto. E ele selecionou alguns projetos. E eu tinha um, bem dito, de um projeto lá que estava, era a partir de um conto. Eu queria desenvolver aquilo, a história de um velho dentro de um elevador. Um velho que sobe, desce, sobe e desce, ele não, sobe e desce dentro do elevador, mas ele nunca sai do elevador. Ele fica subindo e descendo e várias pessoas vão entrando e vão se incomodando com a presença daquele velho e vai tendo um conflito em cima disso. Ele vai lembrando da vida dele. é uma coisa meio maluca. Eu escrevi esse projeto, participei dessa última oficina com o Marcelino e com o Nelson de Oliveira e nesse projeto, esse projeto, assim, chegou ao fim durante a oficina. Eu fui escrevendo, mostrava ali alguns capítulos, o livro todo, e de repente o Marcelino no final do ano falou para mim, seu projeto está pronto, nós vamos publicar esse livro. Eu falei, não, como assim? Não está pronto, não está pronto. Eu sempre fico assim apavorada, né? Não, não está pronto, não está pronto e nós vamos publicar. Eu falei, mas como nós vamos publicar? Aí ele falou assim, não, vou te pôr em contato hoje, isso era outubro, era fim de outubro. Vou te pôr em contato com o Vanderlei Mendonça, ele vai editar o seu livro e já vai fazer a arte, já vai não sei o quê, não sei o quê. Eu sei dizer que no final de novembro, menos de um mês, foi, mais ou menos um mês, o meu livro estava pronto, ele foi lançado na balada literária, na ressaca literária, na verdade, que é o que ele faz uma semana depois. E foi só na hora do lançamento que eu fui conhecer o livro. Eu não peguei o livro antes. Aconteceu comigo também, é muita emoção, né? Muita emoção. Fui conhecer o livro na hora, eu cheguei antes no lançamento. Para você ter uma ideia, e foi um lançamento assim, comigo também aconteceu. A gente fica assim, gente, o que eu estou fazendo aqui, o livro não chegou. Será que o livro vem? Será que o livro vem? Será que vem? E foi muito legal, e para você ver como o Marcelino dá muita chance para as pessoas, ele me forçou praticamente a lançar o livro, deu tudo certo, vendeu um monte, mais de 100 livros no lançamento. Uau! É raro, hein? É raro, é? Estava lotado. Foi muito legal. E eu sou eternamente grata a ele, né? E a partir daí eu me falei, não. E ele falava assim para mim, Isilda, você é escritora. Se você não acreditar nisso, ninguém vai acreditar, você tem que acreditar. Daí eu até abri uma página no Facebook, Isilda Bichara, escritora. Marcelino que me mandou, ela é meu mestre. E aí, a partir daí, a gente começa a produzir mais, a se encarar com mais responsabilidade, não é? E outra coisa, Paula, essa coisa da disciplina, né? Que a Regina falou. Você estar numa oficina, você se obriga a escrever. Porque toda semana tem uma proposta. E você não vai chegar toda vez na aula, na aula não, no grupo lá, na reunião, sem ter nada escrito, né? É com vergonha. Você fica com vergonha, claro. Então, eu acho que é muito importante mesmo. É isso. Bacana. Tem a questão de data, né? Tem uma data para você fazer, né? Você falou de projeto, eu acho que quando as pessoas que fazem, querem escrever e fazem oficinas, ou cursos, fica muito isso. Tem um projeto, uma ideia, né? É, uma ideia. Como se estivesse muito na cabeça, né? E essa dificuldade de passar para o papel. Então, acho que pelo que você está dizendo, as oficinas ajudam muito a que isso saia da cabeça, né? Você tem um prazo para poder entregar, né? Isso. Eu queria que você agora falasse um pouco dessa diferença. Eu adorei esse termo também de receber alta. Eu já dei alta para os alunos, eu não sabia que eu tinha dado. É ótimo essa analogia aí com a psicanálise, né? Eu queria que você falasse um pouco da diferença, então, de sair dessas oficinas e ir para esse coletivo literário. O que é exatamente um coletivo literário? Qual é a diferença? E o que vocês fazem efetivamente desse coletivo? Então, eu participo de dois coletivos, né? Participo do Martelinho de Ouro e participo do Mulheriu das Letras. O coletivo, na minha opinião, é uma reunião de escritores, né? Escritoras, no caso do Mulheriu, que se juntam para trocar ideias sobre a escrita, né? Tudo que diz respeito à escrita, né? Eu, assim, vou até diferenciar o Martelinho do Mulheriu. Porque o Mulheriu das Letras, ele é mais um movimento de escritoras, de... como é que fala? Ilustradoras, editoras, todas as pessoas que estão na cadeia de um livro, né? De produção de um livro. E é feito exclusivamente de mulheres, é um coletivo feminista, e é um coletivo que busca dar uma visibilidade maior à escrita feita por mulheres, né? Porque se a gente chegar na estante e começar a tirar todos os livros feitos por homens, vai sobrar uma meia dúzia escrito por mulher, né? Então, o coletivo, o Mulheriu das Letras, ele começou com a Maria Valéria Resende, que é uma escritora que você conhece, né? E a Maria Valéria Resende começou a pensar muito nessa questão, né? Por que a escrita feita, produzida por mulheres tem muito menos visibilidade e tal? E ela, a Suzana Ventura e tal, e foram as idealizadoras do coletivo, do Mulheriu. Aí, marcaram uma reunião grande na Casa das Rosas e convidaram mulheres. Eu fui nessa primeira reunião, e aí a gente começou a discutir. A pauta toda do Mulheriu era realmente dar visibilidade à escrita produzida por mulheres, né? Hoje, o Mulheriu das Letras virou um movimento, assim, enorme. Eu acho que tem por volta de umas sete mil escritoras, sete mil mulheres, no movimento. Nacional, regional, né? Tem movimentos regionais, tem movimentos por cidade, nós temos o Mulheriu de São Paulo, e é internacional também. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos. Eu mesma tenho alguns contos já publicados em antologias, uma que saiu na Alemanha, a outra que saiu em Portugal. Tem outro que está para ser lançado esse ano, um outro conto que vai sair na coletânea de Portugal. e em todos esses lugares, na Itália, todo mundo está discutindo essa questão da escrita feminina. E é... Feminina não, da escrita feita por mulheres, né? Que é diferente. Pode ver, né? Não é uma literatura feminina, é uma literatura feita por mulheres, né? E nós já tivemos vários encontros, né? O primeiro encontro foi em 2017 e foi feito em João Pessoa. O primeiro encontro foi em João Pessoa. Teve uma homenageada, que era a Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora negra brasileira. O segundo foi no Guarujá. Eu fui tanto em João Pessoa como no do Guarujá. No Guarujá, a homenageada era a Patrícia Galvão. E teve um outro que eu não pude ir. O ano passado, eu fui operada, acabei não indo, que foi em Natal. Foi em Natal e era Nisa Floresta a homenageada. Em todos eles vem, se fala um pouco da homenageada, há um incentivo ao lançamento de livros escritos por mulheres. Nós temos a Livraria do Mulheriu, que é feita pela Sil Schmitt, que ela também divulga isso. A gente participa de um monte de feiras pelo Mulheriu. Então, realmente, é um movimento. É um movimento de mulheres ligadas à cadeia de produção do livro. Muito legal. É muito bacana. E como é que é? Quando vocês se reúnem, o que exatamente acontece? São vários dias? Como é que funciona esses encontros? E o que é exatamente um movimento literário? Você diferenciou isso? A gente já vai falar depois do coletivo. Achei interessante. Qual que é a diferença? Isso a gente vai falar daqui a pouco. Viu? Muito assunto. Movimento, o que é exatamente? O que se faz nesse movimento? Como é que são esses encontros? É, então, esse movimento, assim, na verdade, é uma tendência de dar uma visibilidade à escrita feita por mulheres. Ampliar essa escrita, questionar essa discriminação que existe entre a literatura escrita por homens e por mulheres, porque as mulheres têm dificuldades muito maiores. e o movimento é porque é uma coisa que se estende por todo, pelo Brasil todo, internacionalmente, também, em vários outros lugares. E você veja, nesses encontros que eu participei foram de vários dias. E em cada dia tinha uma discussão, tinha várias mesas de discussões sobre assuntos variados. Então, assim, literatura infantil, literatura feita por negros, literatura... Nossa, é uma série de discussões, sabe? Uma série de discussões, a parte da ilustração, e tinha outras atividades também, né? Eu, inclusive, fiz até aula de yoga, tinha outras coisas também. Então, as mulheres ligadas à escrita iam, apresentavam algumas coisas, a gente participava de rodas, de conversa, né? Sobre os temas. Como a gente está vivendo um momento político difícil, né? Isso também vem à tona, né? E é muito interessante, é um movimento, porque tem uma extensão muito maior, né? E você tinha me perguntado também alguma outra coisa, eu me perco um pouco, desculpa, tá? É, imagina, tudo bem. Tinha se perguntado isso, como é que funciona essa questão de movimento, né? E também o que acontece quando vocês se encontram, você já respondeu. O Caled perguntou se esses encontros de autores, eles também tocam, ajudam a resolver problemas de criação literária efetivamente. Nada assim pontual, né? Ninguém leva, ah, tô com dificuldade de terminar meu romance, me ajuda aqui. Não, nada disso. Eu acho que é uma coisa sempre muito mais geral, né? A gente fala de ações, por exemplo, a gente tem o Mulherio de São Paulo, que eu faço parte. A gente se encontra nesse Mulherio de São Paulo num lugar, uma padaria que se chama Divina Estação. Se encontrava, né? Antes da pandemia, né? Esse ano, nenhum encontro. Então, a gente ia lá na padaria, eu, a Nanete Neves, a Paula, a Paula Baier, quem mais? A Adriane Mirtes. Nossa, tanta gente, tanta gente que eu conheci, a Goimar Dantas, escritores assim, contemporâneos, Maria José Silveira, a Silvia Camosa. Olha, eu não vou nem falar todo mundo, porque eu vou esquecer e aí vai dar problema. Mas, assim, gente que eu já conhecia de nome ou que fui ter um contato muito maior depois, né? E a gente troca muitas ideias, vamos fazer algumas ações. Nós fizemos uma ação uma vez na Blux, na livraria, e foi muito legal, reuniu muita gente, a gente leu alguns trechos, nós fizemos uns recortes de contos da gente e a plateia ali, foi muito legal. Então, a gente faz algumas ações assim para dar visibilidade à literatura escrita por mulheres. Isso no Mulherito. E que mais? E aí, então, falar do coletivo, né? Então, você estava falando que esse é um movimento e que tem uma diferença para um coletivo que você também participa com esse martelinho de ouro. E aí, você fala sobre como surgiu e como é que é a dinâmica dentro de um coletivo literário. Tá. Então, o martelinho de ouro, ele surgiu a partir desse encontro que eu tive, que eu tive não, que tivemos, né? Nas oficinas do Marcelino. Do Marcelino, do Nelson Oliveira, aquelas oficinas do barco que eu estava falando. Marcelino deu alta para a gente. Deu alta e aí nós ficamos assim olhando uns para os outros e aí? A gente não vai mais se ver, não vai mais escrever, não vai mais ter essa troca. Aí, a Regina Junqueira, que é a nossa coordenadora, ela falou, gente, vamos fazer uma reunião na minha casa e vamos discutir como é que a gente vai ficar. E a partir daí, a gente foi para lá. A Regina é uma pessoa muito aberta, muito agregadora, muito festeira. E daí a gente começou a discutir os textos lá e daí a gente falou, bom, já que a gente não tem uma oficina, vamos criar um martelinho de ouro. E esse martelinho de ouro virou o nosso coletivo. No início, ele foi super aberto a todo mundo que estava na oficina, nessa última oficina, pelo menos, aos amigos que faziam literatura e que participavam das festas. Porque a nossa literatura é muito ligada a festas, Paula. A gente saía do barco, ia para o Salim, que é um bar que tinha lá na Rua dos Pinheiros, com o Marcelino. E terminava a oficina, o pessoal continuava conversando, rindo e discutindo temas de literatura. E a Regina manteve essa tradição. Então, a gente começou a se reunir na casa da Regina. no começo tinha homens, mulheres, de repente, ficaram 13 mulheres. Só 13 mulheres regularmente. E a gente... Mas a gente se reunia de 15 em 15 dias na casa dela. A gente encontrava um tema, né? Em cima desse tema, a gente começou a publicar, fazer, criar projetos. Nós já publicamos cinco livros, já publicamos vários fanzines. Nós publicamos Achados e Perdidos, que foi o nosso primeiro livro. Então, o tema era isso. Achados e Perdidos. Podia ser coisa material, podia ser alguma perda imaterial. E saiu um livro lindo que foi publicado pela RDG. Até tem ele aqui, se você quiser ver. Deixa eu mostrar para vocês. Achados e Perdidos. Fica ao contrário a letra? Fica, mas tudo bem. dá para ver. É bem grande. Então, depois disso, a gente, eu estou com os livros do Martelinho aqui. Nós lançamos esse aqui, Serendipte. Tá? Bonito, né? Eu já te gravava que são bonitos. Livros lindos, né? Depois, a gente já foi para a Patois, esse outro foi pela Livros, outra editora. Daí, a gente entrou na Patois e começamos a publicar pela Patois. Daí, nós publicamos o Sub, que é tudo do Submundo. Depois, nós publicamos esse aqui, que eu amo esse livro. Nossa, quantas coisas! Que é o Dia Como Ele É, um por ano, a gente tem publicado desde 2012. Depois, esse último foi O Dia Como Ele É, tá vendo? Esse é para a Patois. todos da Patois. Pela Patois, esses três últimos. E a gente publicou alguns fanzines também. 50 anos daqueles 64, quando fez 50 anos do golpe militar, a gente publicou um fanzine. Aí, a gente publicou o fanzine, que a homenageada da balada literária era a Suzana Amaral. Aí, a gente fez um fanzine, chamado fanzine, até ficou lindo também, com contos todos relacionados a cinema. Daí, a gente publicou um na Flip de 2018, que se chama Sóis e Sombras, baseado, inspirado, na Ilda Riust. E agora, o Marcalinho está com um projeto muito legal. A gente começou a andar, a discutir sobre distopiedade, até conversamos um pouco com o Nelson de Oliveira, tal, né? E aí, a gente resolveu criar um novo projeto, que é o Pangolim. O Pangolim, eu não sei se você sabe, tem aquele bichinho, né? Asiático. A gente tem ouvido falar dele ultimamente, né? É, que está associado ao Covid e tal, e o coitadinho é um bichinho que está em extinção, né? E aí, a partir daí, a gente falou, vamos fazer um projeto do Pangolim. Então, a gente está falando, a ideia é da Regina, né? A gente escreveu contos, né? Meio distópicos, meio utópicos, ligados, assim, a temas de autoritarismo, né? Dessa loucura que a gente está vivendo na pandemia. Então, a gente está com esse projeto, é isso que está andando, né? Essa questão do desrespeito aos direitos humanos, né? A liberdade de expressão, as diferenças. Então, a gente vai tratar de tudo isso nesse novo projeto aí que está em andamento no Martelinho de Ouro. Então, o Martelinho é muito ativo. E nós fizemos um troco de amigas, né? Porque, na verdade, eram só mulheres, algumas saíram, duas saíram, e agora entrou o Tiago, que estava conosco lá no comecinho do Martelinho, agora ele voltou. Então, não é um grupo feminista, mas é predominantemente composto por mulheres, né? E é muito legal, muito legal mesmo. Eu adoro o Martelinho, é estimulante. A Regina falou que a arte de vocês, que a arte é a produção de vocês. Ah, é pela Beatriz, a Aniele, né? E a arte é, os livros são muito bonitos, né? Você viu, né? Toda a arte é feita pela Bia. Olha aí, ó. Muito bonita. São lindos mesmo. São lindos. E não é tão normal, quer dizer, tão comum, né? É tão comum que os coletivos produzam tanto, né? Quer dizer, produzam sim, mas publiquem, né? Então, acho que isso deve ser estimulante também, se pensar que todo ano se põe essa questão de produzir um livro. E eu queria que você falasse um pouco, pelo que eu estou ouvindo você falar, parece que tem uma potência grande no encontro, né? Tem, tem. Nesse encontro, e que agora, eu queria que você falasse também nesse momento, vocês se encontram virtualmente, vocês continuam se encontrando, e essa potência que faz aí gera tantas obras, né? Então, é, o que eu quero dizer também é que o Martelinho, além dessa produção coletiva, as autoras continuam com as suas produções individuais, né? Então, nós temos assim, por exemplo, tem a Débora Dornelas, que é do nosso grupo, ela acabou de ganhar, o ano passado, o prêmio Casa de las Américas, com romance Por Cima do Mar. E é, e assim, e a gente acompanhou a escritura, a feitura, do Por Cima do Mar, isso é muito lindo, né? Porque todo mundo fica torcendo muito, né? Nós temos uma, uma das integrantes do Martelinho, a Gabriela Colombo, ela morava, ela é uma argentina, ela morava, morou um tempo aqui em São Paulo, participava ativamente com a gente, e ela voltou para a Argentina, e ela participa no Martelinho, ela continua como participante do Martelinho lá da Argentina, então a gente fala com ela virtualmente, nós temos um grupo de WhatsApp também, e ela lançou um livro lá, o Experimento Marciano, algumas de nós fomos para lá, eu não fui, mas algumas foram, e é muito legal essa troca, né? Tem a Paula Bayer, que tem um monte de romances que foram publicados, romances pessoais dela, ela vai um pouco para essa linha da literatura policial, sabe? E é muito legal, muito legal mesmo, e ela já tem, ela tem o Nove Tiros em Chefe Lidu, Viagem Sentimental ao Japão, Feliz Aniversário, Silvia, por falar em Silvia, tem a Silvia Camosa, que é mais poeta, então ela escreve, ela lançou Ao Mar também, que é um livro de poesias, tem a Flávia Helena, que tem um livro lindo de contos chamado Sem Açúcar, que é dela, tem a Concha Celestino, lançou um livro lindo também, chama Sopro, é um livro delicadíssimo, eu lancei o Desculpa o Atraso, todo mundo lançou alguma coisa, e tem a Lucimar também, a Lucimar é a nossa campeã de lançamento. Mutarelli? A Lucimar Mutarelli, nossa, ela, eu nunca vi como ela escreve, ela é uma máquina de escrever, eu digo isso, porque é impressionante, e ela tem Dois Garotos, Sols Domingos, Entre o Trem e a Plataforma, eu não esqueço um pouco dos títulos, porque são muitos, são muitos, então a gente tem a produção autoral, e ao mesmo tempo temos essa produção coletiva, como é que a gente faz? Quando a gente tem alguma coisa pessoal que é muito dividir com o grupo, os nossos encontros eram pelo menos duas vezes por mês, a menos que a gente estivesse muito próxima de um lançamento, aí às vezes a gente fazia alguma coisa extraordinária, um lançamento. Os encontros são muito agradáveis, porque a gente leva comidinha, sabe aquelas coisas assim? Sempre regados a um vinhozinho, um pedido, ajuda a pensar melhor, ajuda a pensar, e assim, não tem hora, a gente começa tipo, oito da noite, fica até meia-noite, uma hora, numa boa, conversando, conversamos sobre tudo, nós somos um grupo muito afinado, e o que é muito legal no martelinho, é que ninguém escreve igual a ninguém, cada uma tem um escrito completamente diferente da outra. Eu queria falar um pouco nisso, eu vou te interromper só um minutinho, porque eu acho que é importante que você falasse isso, não é? Um monte de gente fala, principalmente mulher fala isso quando vem aqui, vocês não falam, quando não falam é dureza, eu queria que você pontuasse essa questão, tem até aqui a luta falando, o coletivo deve ajudar a impulsionar e amenizar a insegurança, eu vou lançar um livro em breve, não me desafio bem, um pouco isso, do que a gente está falando, e eu queria que você falasse, eu estudei, por exemplo, em seminário de dramaturgia do Teatro de Arena, que é o primeiro lugar onde tem essa questão de estudo coletivo da dramaturgia no Brasil, e aí eu tinha um termo que eu gosto de usar, que é coletivizar o trabalho individual, mas é um pouco isso, não é todo mundo escrever igual, você coletiviza o seu trabalho nesse espaço, você tem espaço para isso, eu acho que era bacana você falar disso, de que cada um continua tendo o seu estilo, a ideia não é homogenizar as coisas, de jeito nenhum, mas é poder ter espaço de liberdade. A gente não escreve, cada uma escreve individualmente o que é coletivo, o coletivo é essa troca, é esse estímulo, uma estimula a outra, o outro, porque agora nós temos o Tiago também, a gente se auto... tem uma proposta coletiva, vamos dizer assim, e a partir dessa proposta, cada um vai trabalhar individualmente, e o resultado desse trabalho, ele é dividido coletivamente, ele é colocado para o coletivo, e o coletivo ajuda no que acha que tem que ajudar, às vezes não precisa mexer nada, às vezes o pessoal fala, gente, mas olha que legal, por que você não pensou em também esticar um pouquinho mais? Por exemplo, o Por Cima do Mar, a Débora sempre fala que era um conto, era um conto que um amigo dela que leu, ela fazia uma pós-graduação, e o amigo leu o conto e falou, aqui tem um romance, aí ela falou, tem um romance? Aqui tem um romance, segue nisso, ela tirou o romance, é um bitelão, é enorme o romance dela, é lindo, e ela tirou de um conto, então às vezes o olhar do outro ajuda a gente a puxar esse fio, e é muito... Estão falando aqui estímulo, a Lu falou que é estímulo, a Livraria do Mulheriu falou interação, a Lu falou dar as mãos, são todas essas questões aí, Exatamente, exatamente, eu acho que o legal do coletivo é isso, é essa troca, é um ajudar o outro, um olhar para o outro, sair um pouco daquela coisa muito fechada, da mesmice, e do eu, 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 sai um pouquinho. A Lu falou também disso, de você poder desapegar, ela falou que está muito apegada ao livro dela, nesse momento você falar que terminou, eu acho que essa é uma grande questão para quem escreve, quando que termina, quando que está pronto. Antes de você falar disso, deixa eu só pôr aqui a questão do Caled, que ele escreveu várias vezes, ele está falando sobre adaptar as coisas para o cinema, você falou desse cine, desse pancine, então, ele falou que se vocês não pensam em adaptar para o cinema, se vocês pensam nessa questão do audiovisual também. É, a gente não pensou nisso não, né, mas eu acho que de repente seria uma coisa interessante, se tiver alguém que queira levar alguns dos nossos contos para o cinema, a gente ia ficar muito feliz, mas a nossa linguagem é, geralmente a gente escreve contos, né, algumas de nós escreve poemas, escreve contos também, e então não sei, não sei nem como adaptar isso para o cinema, mas a gente nunca pensou nisso não, mas tem contos lindos lá no fancine, contos muito legais. E a Regina está falando que acho que você resumiu bem essa questão, e aí eu queria que você falasse, então, também desse acompanhamento, que você falou uma coisa bonita, de acompanhar o nascimento e o desenvolvimento de vários desses livros, incluindo o que ganhou esse filme tão importante, né, como é que é se acompanhar o processo e também a questão de que, como você falou, cada um tem um estilo, né, como é que é conseguir respeitar o estilo e entender como é que você estimula a pessoa dentro do próprio estilo dela, né, entender o que ela está precisando, digamos, né, menos aqui eu faria assim, e mais, eu acho que o seu processo, se precisa, como é que é chegar nesse lugar, né? Eu não sei te responder como é que é, mas eu sei que existe uma coisa intuitiva, sabe, de muito respeito, muito respeito ao estilo, ao modo do outro dizer, a gente sempre, acho que isso a gente aprendeu com o Marcelino, a dizer o que precisa ser dito com generosidade, com delicadeza, tentando levar a pessoa para cima, nunca para baixo, né, mesmo porque ali todo mundo é escritor, né, todo mundo é escritor, está todo mundo no mesmo nível, ninguém é professor de ninguém, o que a gente faz é dar sugestões, alguns toques, e a pessoa aceita se quiser, a gente nunca sabe quando está terminado, se a pessoa quiser mudar o final, sair também, ninguém é obrigado a participar de nenhum projeto, nós temos assim, muita liberdade dentro do martelinho, e uma estimula a outra, às vezes a gente fica travado, ai, não consigo, esse tema aí não tem nada a ver, esse sub, eu sofri muito, esse livro sub, porque era uma coisa, não saía de jeito nenhum, eu falei, ah, gente, não vou participar, de repente surgiu, e a gente respeita, bom, na hora que der, deu, vamos tentar, não sei o que, tal, de repente surge, então, eu acho que tem o respeito, acho que a palavra chave, respeito, sororidade, né, carinho, solidariedade, e estímulo, porque escrever é a melhor coisa, pelo menos eu acho, né, muito bom. A Juliana está dizendo que, numa adaptação para o cinema, poderia ser uma coleção de curtas, ó, várias, várias ideias, aqui para vocês, para vocês, para a outra, para o audiovisual. Precisamos de cineastas, aí, para poder ajudar, mas é, nesse momento, né, nesse momento, Isilda, gostaria de saber se no Marcelinho vocês discutem e trocam sobre o processo criativo, a Juliana está falando, porque a gente está falando de resultado um pouco, né, os livros, acho que é bacana essa pergunta para falar um pouco sobre o processo, né, como é que se coloca no, como é que se coloca para o outro um processo, né, como é que é essa, mostrar isso, como é que é isso? Então, Paula, é assim, eu acho que cada um tem o seu processo criativo, eu juro que eu já tentei ser uma pessoa disciplinada, eu tenho uma idealização na minha cabeça, todos os dias eu vou escrever das oito às nove, depois não consigo, não consigo, não sou disciplinada, não acredito nessa, porque comigo não funciona, eu conheço outras pessoas que têm essa disciplina, que escrevem todo dia um pouquinho e que para elas funciona, né, então eu acho que o processo, cada um tem o seu, o processo criativo, né, cada um vai desenvolver, eu, às vezes, eu digo que o meu melhor processo, quando eu estou tomando banho, me vem ideia incrível, incrível, e às vezes eu saio do banho, eu saio do banho, pego meu celular, e eu gravo, eu gravo aquilo que me veio, às vezes vem frase, eu nunca tenho um projeto que começa, começo meio espinto, estruturadinho, não tenho, vem de uma frase, vem de uma situação que eu imagino, e aí, o meu processo criativo é completamente maluco, então, estou tomando banho, penso num negócio, vem uma frase inteira, quantos contos eu já escrevi a partir de uma frase que me surgiu assim do nada, né, então, às vezes eu anoto, nossa, eu tenho cadernos de anotações, e coisas escritas no celular, e coisas gravadas, e às vezes, aquilo vai me servir, às vezes eu esqueço daquilo também, e o meu processo criativo passa por aí, então, a partir daí, às vezes eu desenvolvo, às vezes aquilo precisa ficar algum tempo de molho ali, esperando amadurecer, às vezes eu esqueço daquilo, às vezes eu descarto, porque não serve, Mas aí, o que a Juliana pergunta é um pouco disso, no martelinho, não, a gente... Você não fala assim, ah, vai no banho, eu achei, não, você chega lá já com algo um pouco mais... Com alguma coisa, não, e no martelinho, geralmente as discussões são em cima das propostas, que nem, agora a gente está com o projeto Pangolin, né, então, se surgiu alguma coisa em cima disso, de toda essa distopia que a gente está vivendo, esse desrespeito ao meio ambiente e tal, se eu escrever alguma coisa, eu vou levar, ó, gente, isso aqui para o projeto Pangolin, mas não como eu cheguei nisso, posso até falar sobre isso, mas não é o objetivo, não é no martelinho que a gente discute isso, eu acho que é uma coisa que já está meio pronta, eu preciso beber uma agulha. Claro. Eu acho que tem a questão também de que, às vezes, discutindo o processo, é uma impressão que eu tenho, também é uma forma de você fugir um pouco da escrita, né, talvez poder estudar com alguma coisa mais pronta, você vai discutir em cima de algo que já está aí, né, o processo no sentido de ideias para escrever, talvez ajude, seja um gatilho para que você não escreva, às vezes, né, então, não sei, Agora, uma coisa que acontece muito comigo, é que eu tenho uma escrita de pensamento, eu chamo de escrita de pensamento, que o tempo inteiro parece que a escrita está acontecendo, em todas as situações, então, assim, se eu estou agora conversando com você, daqui pode surgir um conto, uma história, eu começo a desenvolver as coisas no meu pensamento, e esse é o meu processo, é o meu processo, então, eu acho que o escritor, o tempo inteiro, ele tem esse olhar, ele vai até a padaria, no caminho, ele encontrou um cachorrinho com o rabo cortado, aquilo chamou a atenção dele, de repente, ele tropeça numa pedra, então, assim, o mundo está aí, e você vai processando isso, agora, tirar daí, e botar no papel, é que é o sofrimento, eu sofro muito para escrever, às vezes é divertido até, mas depois que eu peguei o jeito, que eu deslanchei, mas se eu tenho uma coisa assim, uma encomenda, eu falo, eu não consigo escrever por encomenda, às vezes alguém fala para mim assim, olha, escreva sobre tal coisa, ah, você escreve bem, muitas vezes as pessoas falam assim, você escreve bem, escreve uma dedicatória, eu travo, eu não consigo, eu não consigo, encomenda não veio, não vai comigo, agora, assim, se eu estou, de repente, andando, tal, vejo um negócio, me dá uma vontade de escrever, eu começo a escrever, e a coisa vai deslanchando, e é assim que funciona, outras vezes, trava tudo, não sei, está falando lindo isso, orgânico, é um pouco, acho que é essa palavra, eu acho que é importante falar isso, a Lu falou que eu fico presa na reescrita, e eu já amo a reescrita, sabia? Também, a gente tem isso parecido, eu não gosto, o primeiro momento é muito desesperado, muito, e a reescrita eu amo, eu adoro, eu já tenho o texto, e eu vou trabalhando nele, trabalhando, e revejo, eu reescrevo mil vezes, eu adoro a reescrita, eu adoro, é a parte que eu mais gosto, já tenho, e aí, eu acho que é importante, é importante isso que você falou, porque muitas vezes, as pessoas associam, oficinas, cursos, coletivos, com padrões, tem alguns cursos virtuais, que eu dei uma olhadinha e tal, de falar isso, por exemplo, escreva todo dia um pouquinho, aí, quem não consegue, escreva todo dia um pouquinho, fala, ah, eu nunca vou ser um escritor, eu acho que é bacana falar disso, de que, que esses coletivos e tal, a ideia é você poder exatamente, ter um espaço, para poder vivenciar o seu processo, e não, e não, na verdade, chegar num, num, num jeito certo de escrever, eu acho que é bacana você falar um pouco sobre isso, como o coletivo não, não tem como impuito, na verdade, desenvolver um método, para desenvolver um jeito, que vai todo mundo fazer, igual, pelo contrário, tem um lugar de espaço de liberdade. É, eu acho que o coletivo é um encontro, é o espaço da troca, é o lugar da troca, não é o lugar da feitura do texto, da escritura do texto, né, e não é o lugar de ensinar e escrever, ninguém está ali para ensinar ninguém, cada uma tem a sua história, a sua bagagem, o seu jeito, o seu estilo, né, cada um de nós, e a gente junta aquilo, né, e troca sobre aquilo, discute aquilo, é você, seria como o primeiro olhar antes do leitor, né, então você produz o texto, você leva aquele texto, as pessoas são os primeiros leitores que podem participar dando sugestões que você acolhe ou não, né, pode aprimorar esse texto, né, ou não, e depois esse texto fica pronto para sair publicado, né, para publicação, então eu acho que é isso. A Silvana está dizendo, live inspiradora, deu vontade de sair correndo para o papel, gratidão, nossa, se uma pessoa fizer isso, é maravilhoso. Ótimo, ótimo. E nesse momento, vocês estão como? Vocês se encontram virtualmente, fazem aquelas reuniões com muitas pessoas via... É, atualmente nós somos 12, né, tem 11 mulheres e o Tiago, e a gente se encontra pelo Zoom, né, quem chama a reunião é a Gabriela Colombo, lá de Buenos Aires, ela deixa aquele link, todo mundo entra, porque tem uma diferençazinha de hora, tal, e daí todo mundo entra, e a gente conversa, cada uma na sua casa, cada uma com o seu projeto, com o seu projeto não, com o seu texto, às vezes, a gente não tem texto, quantas vezes eu já fui para o martelinho sem texto, mas a gente discute o texto do outro, ou a ideia do outro, ou a proposta, isso é o mais bacana, né? O mais bacana é isso, é estar junto, é sentir que você está entre seus pares, né? Isso eu acho que é estimulante, eu acho que o grande papel dos coletivos é esse estímulo, né, coletivo, essa coisa de um para o outro, essa troca mesmo. É, o Caled está aqui dizendo que pode adaptar, daí vocês conversam depois em box aí. Vamos sair com pancine aí nas telas. A Lúcia falando que legal adaptar para o cinema. Como eu te disse, essa hora mais rápida que existe, a gente tem mais uns seis minutinhos só. Muito duro? Eu falei para você. Eu não ia conseguir falar dez minutos. Tem seis minutos para a gente terminar. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas como é que elas acham os livros de vocês, como é que elas podem entrar em contato e o que você indica para quem quer começar a fazer um coletivo, quem, sei lá, tem um monte de curso aí que tem agora, né, virtualmente, ainda bem. O que você indica, o caminho para a pessoa achar um curso que seja bacana para ela, como é que as pessoas podem entrar também e achar o livro de vocês? Então, os nossos livros, tem alguns que estão, que estão em forma de e-book, pela e-galáxia e pela Amazon, pelas grandes plataformas que você acha em e-book e também na Patois, esses últimos livros você encontra na Patois, no site da Patois. O Eduardo também é uma graça, o Eduardo Lacerda, ele é um cara super generoso e é o editor da Patois. Ah, é só escrever para ele que ele manda o livro, ele se vira em 10, eu nunca vi uma pessoa tão ágil, né, que se... É um camaleão. Eu fiz uma live com ele aqui também. É, eu vi a live com o Eduardo, eu vi. Faz tempo já, algum tempinho, né? É, foi o começo. Então, os livros você encontra no site da Patois, os nossos livros. E a outra coisa que você perguntou... Tem essa livraria Mulheril? Ah, do Mulheril. Então, a livraria do Mulheril, ela... que a Sil Schmidt, tem tanto no Instagram como no Facebook, entra em contato com a Sil. Ela tinha um lugar físico em Poços de Caldas, eu não sei se ainda está funcionando lá, mas ela pode dar todas as dicas também. E tem livros, assim, a maior parte dos livros das escritoras do Mulheril estão lá, né? Então, é muito fácil de entrar em contato com a Sil. E o Chimidit. Tá? Essa é a porra. E o Mulheril, no coletivo. Ah, estão falando aqui o Claudinei, falando que o grande Eduardo e tal, e a livraria está dizendo que gostou muito da live, que somos maravilhosos. Opa! Eu queria que você falasse para as pessoas que estão aí, com esse monte de curso que tem hoje em dia por conta da pandemia, cursos virtuais e tal. O que você fala para elas que querem comentar, querem ver? Como é que você chega perto de um curso que talvez seja que tenha a ver com você ou não? Como é que você olha para esse universo aí de coisas para poder encontrar algo que te faça, que tenha a ver com você? Ó, eu acho assim, uma coisa que eu queria dizer, que para você escrever, antes de ser escritor, é muito bom você ser leitor. Então, ler muito é importante. Eu faço parte de um clube de leitura, inclusive da... Nossa, e o que é o que é isso? É. A Associação dos Procuradores do município, e é muito legal a gente ler um livro por mês, pelo menos, e discute. Isso é importante. Dá para ler muita coisa sobre escrita, sobre criação literária. Por exemplo, o Raimundo Carreiro, que foi... O Marcelino fez oficina com o Raimundo Carreiro. Ele sempre falava que ele era escritor por causa do Raimundo Carreiro. E tem A Preparação do Escritor. É um livro dele que eu acho muito legal. A Oficina do Escritor do Nelson de Oliveira. É um outro livro muito legal que pode ajudar. Outra coisa, cursos online. Tem... O Marcelino está dando cursos online. Tem cursos com a Ivana Ruda Leite. Tem... Na Casa das Rosas sempre tem algumas oficinas muito bacanas. Tem a Escrevedeira. Você também. Você também dá curso, né? Ah, dei aula em vários desses lugares. Tem na Escrevedeira, tem na Casa das Fãs. Pois é. Então, tem muita... Ó, a Regina está falando que você tem formação em literatura russa. Ah, é. Isso é básico. Eu fui fazer letras porque aos 17 anos eu li o Crime e Castigo. Uau! Do José Eves. E aquilo, para mim, eu falei, não, eu quero escrever assim. Eu fiquei assim, louca pela literatura russa. E daí eu fui, prestei vestibular para russo e eu fiz letras português-russo. Mas... A Livraria Mulherinho está falando arroba maiafalques. Não sei se é para o livro ou para... Ela faz resenhas, né? Ela está com o canal também, né? Ela está fazendo entrevista. Isso, acho que sim. Acho que é por aí. Mas, então, eu acho assim que tem muitos canais online, né? com aulas, né? Tem o Tiago Novaes também, que dá cursos de escrita criativa. Agora, oficina, coletivos mesmo, só você começando a conhecer outras pessoas do universo, né? Da literatura. Dá para entrar no Mulherio das Letras também. É só entrar lá e começar a conversar com as pessoas. Tem escritoras incríveis que eu conheci lá, que eu não conhecia. A Henriette Effenberg, a Miki Cardial, quem mais? A Divanise Carbonieri. Muita gente legal eu conheci no Mulherio, né? E entrar lá, começar a conversar, de repente, dá para ter essa troca. É muito legal. Tá bom. Estamos 20 segundos. Muito obrigada a todo mundo. Muita gente comentou aqui. Obrigada por ser vindo. Eu quero agradecer você e agradecer a todo mundo que veio. Muito legal. Foi muito gostoso participar da live. Paula, obrigada. Bacana. Obrigada a você. Tchau, gente. Obrigada para todo mundo. Amanhã estou aqui às 11 da manhã. Até mais. Tchau. Até. Tchau.